2022, minha gente, feliz ano novo, primeiro mês, primeiras compras do ano, compras do mês de janeiro, minha gente, que esse ano seja repleto de realizações, repleto de acontecimentos bons, né, minha gente, que a gente tá precisando de coisas boas, novidade, vibrações positivas, que Deus abençoe esse ano de vocês, e é o primeiro, primeiras compras do ano, primeiras compras do mês de janeiro, simbora, vou notar cada um aqui mesmo, no Iguatemi, pra quem é de Salvador, não, tá cada um ali, do lado do Iguatemi, eu acho que é antigo macro, por aí, né, minha gente, eu não sei muito bem dessas coisas, então, simbora comigo, vocês estão chegando, que ainda não se inscreveram, se inscreve aí, me ajuda aí, minha gente, se empolga aí comigo, se inscreve, deixa o teu like com vocês, e simbora, final do vídeo, já quando eu chegar em casa, que for mostrar as compras, eu coloco os preços de tudo, a quantidade de itens, tudo bonitinho, como eu faço sempre, tá bom? Então, primeira etapa, no mercado, segunda etapa, em casa, simbora, vamos deixar a Trololó, que eu tô hoje, faladeira. Estamos a caminho, ia trazer um pouquinho, tamo de noite, essas compras também, vai ser umas compras meio diferentes, porque esse mês é a feita de férias, então, a gente vai comprar umas coisas mais de merenda, de lanche, que a gente vai passar uns 15 dias fora, 10 dias, 15 dias não, mais 10 a gente vai, então, a gente vai levar uns lanches, vamos preparar pra isso, tá bom? Então, simbora, que a gente já tá chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando, gente, tá cheio Ué, já vai se justificando que não vai roubar Impressão minha, eu tô achando tudo escuro aqui Nossa, tá muito cheio hoje, viu, gente? Nós chegamos Rapinha, checa O que é isso? É Queijo do rei Queijo do rei Espera a Rafa trazer o carrinho pra gente começar Né, Tony? Já tá um preço melhor Chocolate e valmelha Ó Tem até de 6, 7 reais Queijo Pão Eita Quase cai Quase cai, hein Eu dei uma rasteira Sem querer eu dei uma rasteira Bora Vou pegar aqui, ver o feijão O arroz Pacotão Cadê? Deixa eu ver se eu acho Ah, gente, ó O pop arborizado Ele é tipo 2, mas ele vai assim mesmo Vê se tá melhor Vê se tá melhor Vê se as outras, ó Vai pegar desses daqui? Não, né? Hum? Esses não, né? Que é de soja Aqui, esse Sucu de Uva Hum? Os outros são Ó, e de caju também é bom Pega 2 de uva, 2 de caju Ih, né? Ó, esse aqui tá mais barato, ó 2 de uva, 2 de caju? É Esse aqui tá 3 reais A caixa Esse aí tá 3,29 Tem caju e tem... Tem caju Caju e tem de uva também Pega um papel aí, amor Precisa Não precisa Precisa Amor Mas se faltar papel eu vou fazer Eu vou virar zorra, viu? Deixa eu ver o papel Ver o feijão, minha gente Ó, feijão 6,9 esse aqui Tio Eco Tio Neco Tio Neco O feijão tá bom pra esse, ó Tem assim Pronto, tem vários preços Do que caldo Mas eu não vou levar Não precisa levar hoje Só pra mostrar a vocês Já pegou creme dental? Já tá emburrado, ó Fica aprontando Aí não quer ser chamada atenção E como recebemos Não, o tamanho Ai, gente Ó, que legal Shampoo Condicionador pra cabelos cacheados Eu acho Mas eu achei que quer Gente, os condicionadores Tão caros assim mesmo É isso mesmo, é Meu Deus Tudo caro Na verdade é o extintor Que tem muito Porque ele tá Porque Ele tá fritando Pega um Pega um sabão, hein, amor Pega só um mesmo Se tiver daqueles que eu peço Assim Toma Toma aqui Ele é nove e pouco Tá de dez reais Pra moção Vou levar e eu Nove e pouco? É, nove e noventa É, vai ser aqui que tá Na verdade E esse aqui aumentou Tava nove e noventa Será que é mais vantagem? Tá eu não, que tá eu não gosto Tá quanto aqui? Olha o preço Atal de coco Dois litros Cinco Tá mais em conta Assim, seis reais É, três desse Do pequeno dá quanto? Três do pequeno dá quanto? O Atal tá mais barato Entendeu? Tá um e quarenta Gente, olha Aumentou demais Tava de sete E pouco Meu Deus Ouro isso Gente, aqui Hoje tá insuportável De De música Aí eu vou colocar Alguns vídeos Sem o áudio Porque não tem como Muita música alta Hoje É esse, não? Esse aqui é quanto? Oito e vinte e nove Cinco centavos Não, cinco centavos É dinheiro Me dê todo dia Cinco centavos Pra você ver Vou atrapalhar só Mudaram as coisas Tudo da ordem Ó, achei o cuscuz Antes de procurar o cuscuz Leva só três Meu cuscuzinho Que não pode faltar Ó Tá lá que tá Vinte e um e cinquenta Esse aqui é Instantâneo Não presta Mas é instantâneo Instantâneo não presta não O O Itambé tá Mais caro O Itambé tá Vinte e três e noventa E o Piracanjuba Vinte e cinco e dez O Piracanjuba Hoje tá mais caro Vai ficar aí O Luiz Gonçalves Também tá se achando hoje Tá caro, gente Nossa Quatro e dezenove Mais barato Quatro e trinta e nove Três e nove e nove Esse aqui eu nunca vi, não Mas eu vou levar dele Esse pra minha novidade Gente, esse aqui é bom Esse daqui eu tô com medo De levar esse aqui E não prestar Vou levar Vou misturar Vou levar dois triângulos E dois cicel Porque se não prestar Eu misturo Se for muito líquido Olha, amor Esse aqui eu nunca comi Esse negócio daqui Parece que é de outro país Parece que eu tô lá Nos Estados Unidos Sereão Com leite aí também, né? Sereão colorido Hum É, tava caro Pra uma coisa Que eu nem sei se eu gosto Deixa eu ver Melhor Ó, de morango Nunca vi Esse negócio Diferente hoje Aqui é sobrinho de Rafa A mesma coisa A gente tá Gente Ó o preço do café Ó, 250 gramas Viu? Do pequenininho Metade do que vocês compram 7,40 Não mexer no meu café Nossa Desanimei agora Gente O que que eu vou fazer? Bora lá 3 corações Tudo mais Meu Deus O meu aqui tá tabelado Gente É cartela, é? Cartel Tudo mesmo preço O Melita Tá 6,97 Tá quanto? Esse café é puro Só que é puro E esse aqui, Mimo 6,19 Então, pega aí Faz o que, né? Ele tá nos 3 Caramba Meu Deus Não leva o Não leva o negócio Não, que eu faço Num quadro lá De pano Ó o leite 3,99 Acho que baixou o leite Vamos ver aqui Betânia Sempre o Betânia É o mais barato, né? Rafael tá ali Olhando É claro que é mais barato Se chama Betânia O que que tem a ver? Ai, ai, ai Ai, ai Essa boa Mamãe Diga aí, tio Ó gente, o peito de frango Tá 17 reais Eu não sei se em outros lugares Tá melhor o preço Mas eu vou pegar Mas eu vou pegar Fiel Pega aqui Pega aqui Ah, esses peixes Andam a ser gostosos Tá comer frito 20 reais Aqui é tudo peixe Olha, leva um desse É esse aí que tu gosta Tu gosta, né? É, mas eu só não gosto do preço Olha aqui o quilo Aqui do preço Não, mas olha o preço Não, ali é o quilo Aqui é o pedaço inteiro Ó, 183 Quer levar um frango? Esse é frango Esse aqui tá 8,89 Aquele lá tá mais caro 8,99 E 9 E aqui 8,89 Olha, essa aqui A galinha aqui é dura, gente Que eu levei errado da outra vez Fui olhar o preço E não olhei o material Esse aqui é sem miúdos Eu fico tentada Se eu levo ele ou não Mas ele tá mais caro A Rafa tá ali, ó Pegando as manteigas A manteiga E os frios Queijo Essas coisas Pra adiantar Peraí Achei esses Lombos Olha o preço Achei bom Esses pedaços suíno Aqui, ó Vou levar Só pra dar uma variada Esse é pequeno Mas eu vou levar assim mesmo Ai Tem Tem panceta também Que é Eu acho que é a parte da barriga Não sei Terminando aqui, gente Hoje é que o barulho Tá muito, muito Muito difícil de gravar hoje Por causa do barulho Terminei Essa é a primeira parte Gente, eu tô muito ruim hoje Nossa, que moleza Nas pernas Eu tô Chega em casa Eu mostro pra vocês Tudo, tá? Tem alguma coisa aqui dentro? Oi Levar os ovos aqui Pra não quebrar Tem alguma coisa aqui dentro? O que? Ali Voando Na sua frente Põe um cinto Um besourinho Besouro? Põe um cinto, tá? Parece um besouro Cheguei em casa, minha gente Morta Como farofa Moída Vou tirar ali os negócios Pra descansar Um tiquinho Que tô com dor na coluna Horrível, gente Olha, eu acho que é excesso de peso Preciso voltar pra academia Ah, é pra vocês que querem E precisam abrir a conta digital Vou deixar aqui uma diquinha Da conta digital BMG É uma conta sem tarifa Sem taxa pra transferência Você também não tem limite Você pode transferir o valor que você quiser Sem limite de saque também Que facilita, né? Pra você não ser controlado Porque tem contas que você tem Tem conta que é no máximo mil reais Você pode tirar essa Não, você pode tirar o valor que você quiser Transferir o valor que você quiser Também te dá o direito de solicitar cartão de crédito Que não tem anuidade Viu, gente? Então, ó Vou deixar o link Na descrição do vídeo Vocês clicam lá E já abre a conta Facilitada Vocês só precisam estar com uma identidade Você precisa estar com o seu documento Com a foto E o seu celular Precisa de mais nada Então Vão lá Abra a conta de vocês Conta digital BMG E simbora Que eu vou mostrar agora a vocês O que eu comprei Terminei Eu já higienizei tudinho Pra estar molhado Mas eu vou mostrar a vocês Pra depois eu guardar Vou ver pra onde eu começo Uma cartela de ovo Cereais Aqui, gente É macarrão instantâneo Que eu compro o pacote Se é mais barato Leite em pó Que estava mais em conta Pão Leite Peguei petanha Peguei esse daqui Que esse aqui Rende pra caramba Polpa de tomate Três achocolatadas do grande Manteiga Gente, essa manteiga É simplesmente perfeita E um óleo Que estava mais caro Peguei o primo da Nutella Um azeite do pequeno Suco de caixinha Quatro Mostarda Leite condensado Eu peguei dois Dessa marca E Dois dessa Eu não conheço Eu fiquei com medo De pegar tudo dessa Por causa do preço Essa está mais barata E aí eu fiquei com medo De pegar tudo dessa Mas vai dar certo Café, gente Café aumentou bastante Muito E sempre vocês falam Que aqui café está barato Mas vocês tem que levar em conta Que é 250 gramas É metade de meio quilo O que vocês estão acostumados A comprar É meio quilo Entendeu? É por isso que está menos caro Do que o que vocês estão acostumados Um queijo Esse aqui Itogênio Ketchup Picante Uns chocolatezinhos Leite fermentado Leite de coco Os energéticos Iogurte Esse aqui Eu peguei pra testar Eu não sou uma pessoa Que toma muito iogurte Só que desse aqui Eu gosto Que tem uns pedacinhos Eu peguei pra mim Outros iogurtes aqui Pra galera Uva Que eu vou fazer Uma sobremesa Refrigerante Peguei esse combo Que estava mais em conta Esse trequinho aqui Que eu nem sei pra que Que usa Nem Os meninos aqui Linguiça Calabresa Que não pode Ai Que não pode faltar O peito de frango Que estava até O preço melhor Do que o mês passado O frango inteiro Que deu esse valor aqui O quilo tá R$7,99 Achei essa Esse lombo aqui Barato Trouxe Mortadela Pra levar também Isso aqui Sardinha Esse alho torrado Aqui Pra fazer Minhas receitas Requeijão cremoso Maionese Queijo Peguei um Um lanche Queijo prato E um queijo quadro Queijo quadro E aqui Tem o arroz Esse aqui Estava no preço melhor Açúcar Três Coringa Estava no mesmo preço Do mês passado Uma massa de bolo Que eu gosto Dessa marca Tapioca Eu gostei Dessa tapioca Comprei mês passado E deu certo Boa Biscoitinho Biscoitos de sempre Esses aqui Cookies Tortilha Biscoitinhos de sempre Esse aqui O outro Arra mais caro Trouxe Marilã Um queijo Esse biscoitinho Que também Que é um Manteigado Um bicarbonato De sódio Um biscoito Integral Vitarela Que é O melhor Peguei isso aqui Pra eu comer Um Nutrem Chocolate Um marshmallow Esse aqui Gente Pra quem tem problema Com isso Sônia Ajuda muito A acalmar Pra ansiedade Também Ajuda a acalmar Bastante A outra coisa Que eu peguei Foi isso aqui Que eu comprei Esse pote Vem três Eu achei super Em conta Vem três E é linda Aqui Um tronete Um tronete Um Utilizo A base De águro Que eu gosto Um álcool Esse kitzinho De cabelo Da Novex E água sanitária E esses foram Minhas comprinhas De hoje Gente A gente também Comprou Três packs De água Tinha quantos Com Quantas Rafa As águas Cada Uma Vinha Cada Fardo Tem Doze Só que A gente Deixou No carro Por causa Do peso Pra não Estar subindo Aqui Então Esse valor Inclui Com a água Também Porque A gente Não Ó Uma dica De ouro Minha gente Vai viajar Leve sua água Com os hotéis Que é muito caro A água Imagina Vai a galera Leva sua água Pra não pagar Sete reais Numa água E essas foram As compras Agora de janeiro Minha gente Vou ficando Por aqui Vou guardar Tudo Bonitinho Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham se inscrito No canal Quem não se inscreveu Já se inscreve aí Deixe seu comentário Até o próximo Se Deus quiser